Segundo a gerência regional da CIDAS, que o aumento de 1,5 milhão de metros cúbicos de material que precisa ser retirado é resultado do trecho de 4.300 metros a mais do que o previsto inicialmente. Até o fim do mês, um projeto será entregue aos responsáveis solicitando as alterações. Para começar a execução das obras, ainda é preciso o projeto ambiental e, em seguida, licitar e buscar recursos que girem em torno de 100 milhões de reais. De acordo com informações dos órgãos competentes, o rio está a mais de 40% assoreado e que se tivesse um volume de chuva parecido com o ano de 1974, o dano seria muito maior. Por esse motivo, a Defesa Civil vem acompanhando o nível do rio.